E eu convido você hoje a apresentar, olhar mais uma vez a cruz. Talvez você nunca parou, olhou na cruz de Cristo e olhou para Cristo com seu lado aberto, o sangue que jorra. Eu acredito na vitória da cruz, porque é promessa, é profecia do Pai que se cumpre através de Jesus Cristo. Por isso hoje eu te convido, que nós possamos, unidos em oração, eu convido você, aquilo que você acha impossível de vencer, aquilo que você acha que não tem mais jeito, coloca na cruz de Cristo. Coloca o seu vício, coloca a tua escravidão, coloca teus medos, coloca a tua história na cruz de Cristo. Coloca tudo aquilo que é dominado, que muitas vezes o demônio tem dominado na sua casa, tem entrado na sua casa, tem bagunçado a sua família. E hoje é o dia da vitória. Que através da cruz de Cristo nós sejamos redimidos, nós sejamos vitoriosos. E eu convido você, aí aonde você está, estenda as suas mãos em direção da cruz e confia a sua história, a sua vida, a sua família, e que essa promessa do sangue de Cristo lava-nos por inteiro, lava a nossa família, lava os nossos vícios, lava nossos medos, lava tudo aquilo que nós achamos impossível. E eu oro a ti, Pai, que o Senhor que deu Jesus, o seu Filho único, para morrer na cruz, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, que hoje a vitória seja certa. Tudo aquilo que tem nos escravizado, tudo aquilo que tem nos dominado, tudo aquilo que tem nos colocado derrotados, Deus, que hoje a vitória para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, que nesse momento ora comigo. Senhor, pela tua chaga, pelo teu sangue poderoso, pela tua cruz vitoriosa, seja a vitória da minha casa, seja a vitória da minha família. Todo aquele que ainda estão presos no vício, seja liberto pela Santa Cruz. Todo aquele que estão na escravidão, do medo, todo aquele que nesse momento pensava em tirar a sua vida, seja liberto pela tua cruz. Todo aquele que anda maldiçoando, que anda praguejando, que anda zombando, Senhor, seja liberto pelo poder do teu nome, pelo poder da sua Santa Cruz. Pois a promessa é para que todos sejam lavados pelo teu sangue. teu sangue que foi jorrado, Senhor, vai nos purificando, vai nos libertando, vai nos dando uma vida nova, vai nos levando verdadeiramente a ser livres. Vai lavando, Senhor, do alto da nossa cabeça a planta dos nossos pés. vai me nossucharão pessoas, eu vou tirar da sua cabeça a planta dos nossos pés. Obrigado.